Estamos de volta com o seu ITN, brigadão pela audiência todas as noites e chegou a hora de falar sobre política. Ari Matéia Souza já está por aqui. Boa noite, Ari. Pode ser polícia também. Boa noite, Ari. Boa noite. Pois é, Ari, você falando aí de polícia é porque pode ter aí um novo capítulo da Operação Calvário, né? Exatamente. Boa noite, reforçado. É a fase 24 da Operação Calvário que foi protocolada pelo Ministério Público através do GAECO, que é o grupo especial que investiga organizações criminosas. Esse capítulo, essa fase da Operação Calvário de respeito à LOTEP, que é a Loteria do Estado da Paraíba, que coordena esse segmento das apostas no Estado. Segundo a denúncia dos procuradores de justiça, são quatro os envolvidos diretamente nessa fase. O ex-governador Ricardo Coutinho, o seu irmão Coriolano Coutinho e mais dois outros envolvidos. Segundo o conteúdo da denúncia, da ação do GAECO, houve cobrança, houve extorsão explícita, principalmente da parte de Coriolano Coutinho. É sobre empresários que atuam nesse ramo de jogos, de apostas, à época da gestão do ex-governador Ricardo Coutinho. É bom situar para o telespectador que a Operação Calvário teve como marco zero as denúncias que envolviam organizações criminosas, as famosas OSs na área da saúde. Principalmente a Cruz Vermelha Brasileira, a ramificação do Rio Grande do Sul, que assumiu a gestão de três hospitais aqui no Estado da Rede Estadual. O Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, em Santa Rita, o Hospital Humberto Lucena, em João Pessoa e um hospital regional na cidade de Mamanguape. Posteriormente, essas denúncias, também envolvendo OSs, migraram para a área da educação, da administração de escolas da rede estadual de ensino e houve várias ramificações adicionais. O Ministério Público, na verdade, a gente pode dizer popularmente, fatiou as denúncias e foi pontuando e fazendo denúncias, ações correspondentes a cada denúncia nesse guarda-chuva que abriga todas essas ações, chamado guarda-chuva de Operação Calvário. E nesse momento em que Lula sai escalando seu time, fica difícil para Ricardo Coutinho. Agora, Aris, sai antes do Natal a maior parte do novo secretariado do governador João Azevedo? O polo depende de algumas variáveis. Primeira delas, segundo o vice-governador eleito, Lucas Ribeiro, João Azevedo aguarda a conclusão do que ele chamou de relatórios setoriais. É uma prestação de contas dos atuais auxiliares com relação às pastas e órgãos que esses auxiliares responderam, assumiram durante o governo João Azevedo I. Mas há também a questão das indicações partidárias, popularmente falando, a cota dos partidos aliados na equipe de João Azevedo. O Republicanos, por exemplo, o maior partido na Assembleia Legislativa, deverá indicar quatro secretários, um dos quais para a Secretaria da Educação. E há expectativa também de que o partido progressista do vice-governador Lucas Ribeiro, igualmente indique os nomes para quatro secretarias. Lembrando que atualmente o PP já ocupa três secretarias no governo do Estado e tem a expectativa de assumir também a parte da saúde no governo João Azevedo II. Para fechar, duas informações adicionais. Primeiro é que a direção estadual, também do progressista, informou que não nomeou, não designou o vereador Rostam Paraíba como novo líder do partido na Câmara de Campina. Mesmo o próprio vereador tendo dado essa informação à imprensa no dia de ontem. E a outra informação é sobre a Assembleia Legislativa. Faltam 47 dias para a eleição da mesa diretora, que vai acontecer em 1º de fevereiro. Mas um grupo de deputados reiterou hoje, confirmou hoje, que vai contestar na Justiça a aprovação, esta semana, do voto aberto para a escolha do presidente e dos demais cargos da mesa diretora. Ainda tem tempo para a gente trazer mais moído, porque ou eleição para render antes mesmo de acontecer. Pois é, e um detalhezinho rapidinho, Felipe Poli, é que se essa ação for ajuizada, a partir do dia 20 próximo, ela será julgada sob o ponto de vista de eliminar, concessão não de eliminar, dentro já do plantão do judiciário. Porque terão início, terão tido início às férias forenses. Obrigadão pelas informações. Obrigada, Ari.